A mineira me pediu um vestido delicado Eu mandei dizer pra ela, espera, vender meu gado Mineira mandou dizer, boiadeiro está quebrado Mineira mandou dizer, boiadeiro está quebrado Se quiser que eu vá e volte, mande barreiras de estrada Dias perto do caminho sereno da madrugada Já comprei o seu vestido, já vendi minha boiada Já comprei o seu vestido, já vendi minha boiada Desse lado tem batuque, do outro lado também tem Eu quero passar pra lá, quero ir buscar meu bem O galo já está cantando a barra do dia vem O galo já está cantando a barra do dia vem Mineirinha estou de volta, vejo o quanto te adoro Você é minha santinha, quero ser seu oratório Põe o seu vestido novo, vamos juntos no cartório Põe o seu vestido novo, vamos juntos no cartório Põe o seu vestido novo, vamos juntos no cartório Põe o seu vestido novo, vamos juntos no cartório